Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos ao vivo mais uma vez aqui por Bauru para fazer uma palestra pelo Centro Espírita Chico Xavier aqui em Bauru. Eu preferia que estivéssemos presencialmente no Centro Espírita Chico Xavier, naquele espaço gostoso chamado Espaço Vida, onde nós nos confraternizamos, estudamos a doutrina e vivemos melhor com certeza. Hoje, quarta-feira, chovendo, está tudo propício para estar presencialmente lá no Chico Xavier, porque sempre eu brinco, mas parece verdade, toda vez que eu vou fazer palestra no Chico, que é as primeiras quartas-feiras do mês, acontece de chover. Então, hoje estava tudo certo para estar presencialmente lá, mas há uma diferença que a pandemia não está permitindo, tá bom? E essa pandemia, agora eu acredito que está na fase final dela. Existe um doutor aqui de Bauru que comentou isso, entre outros que ela já está se colocando no lugar dela, vamos dizer assim, não a pandemia assim, mas o vírus, ele já está se comportando mais ali como uma gripe, né? Porque, realmente, todos os vírus no início da sua contágio, ele é muito agressivo. Assim foi o vírus HIV também, que eu tenho lembrança, eu era ainda pequeno, mas logo depois ele vai se acomodando e se estabelece ali num lugar onde dá para conviver com a gente, tá bom? E é isso, então, que nós vamos conseguir fazer. Vamos vibrar para que essa pandemia esteja no fim, que a gente possa, é claro, com novos cuidados, porque nunca mais seremos os mesmos, mas se voltarmos às nossas atividades, que os centros evangélicos voltem em suas atividades, que as igrejas católicas voltem, que tudo volte ao normal, as aulas presenciais dos alunos, fique tudo bem, fique tudo conforme nós gostaríamos que fosse, tá bom? Mas vamos lá, como é comum na Casa Espírita, vamos fazer uma prece, pessoal, vamos fazer uma prece juntos aqui e pedir a Jesus proteção, pedir autorização para o nosso trabalho, para o nosso estudo, para que sejamos iluminados nessa noite com a intuição, com a verdade que vai nos ajudar a viver melhor, tá bom? Vibrem comigo, pensem comigo em Jesus para que possamos fazer uma prece bem sincera. Senhor Jesus, Mestre de Amor Infinito, obrigado, Mestre, obrigado por esta oportunidade, mais uma vez, estarmos reunidos em seu nome para fazermos uma palestra, Senhor. Nessa palestra vamos discutir assuntos que acredito ser muito importantes, porque Allan Kardec colocou esse assunto no Livro dos Espíritos, Mestre. E temos conosco que o Livro dos Espíritos é um grande compêndio, um grande manual para a nossa melhoria, para o nosso progresso. Então nos ajude, Mestre, a interpretar da melhor maneira essas questões tão profundas e com essa verdade que nos é revelada, saibamos discernir, palicar em nossas vidas para que vivamos melhor. Peço sua autorização, Mestre Jesus, para que possamos, nessa uma hora, fazer esse trabalho. E se for de sua conscientização, se for de sua autorização, nós agradecemos, humildes, para estudarmos esse assunto. E pedimos também a todos os anjos da guarda, a todos os espíritos bondosos que estão conosco, que também permaneçam conosco, nos ajudem e que possam iluminar o nosso estudo, o nosso trabalho para que vivamos melhor, Mestre. Vivemos com menos sofrimento, com menos preocupações, com menos dores e mais alegria em nossos corações. Muito obrigado a todos que estão conosco, os encarnados conectados, os espíritos também. Obrigado, Deus, nosso Pai, Criador, que criou a vida, nos deu de presente e tornou possível todas as coisas. que assim seja. Muito bem, meus amados amigos, que gostoso, viu? Mais uma vez, aqueles que chegaram agora aqui durante a prece, bem-vindos. Nós estamos fazendo uma palestra pelo Centro Espírita Chico Xavier em Bauru. Estamos em Bauru, estou aqui na minha casa, no estúdio de casa e já quero adiantar uma coisa para vocês. Maurinho, Edgar, Brunão e eu vamos voltar ao nosso estudo de domingo, tá bom? Acompanhem conosco aqueles que já acompanhavam e venham conosco os novos integrantes. Nós estamos estudando um livro, um capítulo por domingo, onde nós damos nossas interpretações, linkamos com outros assuntos e nós vamos estar de volta. Vai ser, por enquanto, online, devido a essa pandemia e a vantagem de ser online nesse momento é que o Brunão, que está morando em Ribeirão Preto, vai poder participar com a gente. Então, se você não sabe o que era, era um estudo do livro, todo domingo nós fazíamos das dezoito horas e a próxima às vinte horas, tá bom? Uma hora e meia, duas horas de estudo ali. E é muito bacana porque você vai compreendendo a fundo o Evangelho de Jesus devido ao estudo que nós fazemos com bastante carinho, bastante respeito. Nós nos preparamos bastante durante a semana para fazermos juntos esse estudo de domingo. E gostamos muito de estar juntos porque a opinião que o Maurinho dá, que o Edgar dá, que eu dou, que o Bruno não dá. Muitas vezes ninguém pensava exatamente daquele modo e surgem novos pensamentos, novas vertentes de entendimento para aquele mesmo assunto, ok? Então vamos lá, pessoal. Hoje eu quero falar para vocês sobre um assunto que eu coloquei como título Anjos e Demônios. E por que eu quero falar sobre isso? Allan Kardec, pessoal, se interessou num determinado momento da sua codificação, do seu trabalho com a Doutrina Espírita, de colocar para a gente essa questão se existia realmente Espíritos que estavam já criados de uma maneira diferente. Se você puder colocar aqui para mim, eu quero ver as pessoas que estão conectadas ali. E daí, ele então se interessou em saber se existem criaturas diferentes de nós, que seríamos os Espíritos, vamos dizer assim, que foram criadas com uma natureza diferente, com uma essência já superior ou com uma essência inferior ou que essa essência superior desandou e acabaram virando demônios. Então, Anjos e Demônios não é em homenagem ao livro de Dan Brown, não. Apesar de eu ter lido esse livro e ter achado bem interessante ali uma comparação, uma briga, uma disputa entre ciência e religião. Mas sim, literalmente, Anjos, ou seja, seres elevados, Espíritos criados já superiores. É como um carro que já sai de fábrica com todos os apetrechos melhores. O carro que sai de fábrica não com dificuldade de... Então, pessoal, isso é o que Allan Kardec se interessou. E eu me chamei a atenção a fazer essa palestra, que eu nunca tinha falado desse assunto, porque ontem, felizmente ou infelizmente, essa palavra não se aplica, desencarnou um grande amigo meu, um tio meu, um irmão do meu pai, meu tio Elvaldo Geraldo de Carvalho, professor de ortodontia, me ensinou a ortodontia e foi uma pessoa que foi muito importante na vida do meu pai. Ajudou muito ao meu pai quando meu pai era ainda estudante de ontologia ou até antes. Meu pai é o caçula de dez filhos, ele tinha nove irmãos e ontem desencarnou o penúltimo deles. Só tem o meu pai agora desses irmãos. Então, a Claudinha, filha do meu tio, o Queco, o doutor Celso Felício, nós chamamos ele de Quecão, meu padrinho, o Célio e a Cleide, meus primos. Muita força, muita coragem nessa hora, porque Deus sabe o que faz e nós estamos sempre conectados com essa possibilidade de fazer. A Claudinha está aqui, poxa vida, na hora certa eu olhei aqui e vi a minha prima. Minha prima amada, estamos juntos, viu? Também sinto as dores de me despedir do meu tio Evaldo, tanto que ele me ajudou, me ensinou, mas pode saber, nós vamos nos encontrar mais cedo ou mais tarde, confie que ele está bem, confie que a vida continua, confie que aquele sonho que você me contou não foi à toa, não, viu? Foi muito sincero, muito verdadeiro e se você tiver saudade dele, pede a Jesus para que você possa encontrá-lo durante as suas horas de sono, isso é bem verdadeiro, talvez a gente não se lembre de tudo, porque não é permitido lembrar assim, mas que a gente possa confiar que Deus não criaria a vida para fazer a morte e a gente ficar ali abatido depois nessas despedidas, né? Senão seria tudo em vão, todo preparo e tudo que o meu tio e o seu pai, que eram a mesma pessoa, tinha de conhecimento, era um gênio, na minha opinião, meu tio Elvaldo, ele criava coisas, ele inventava procedimentos para a ortodontia e tinha uma habilidade manual inacreditável, né? Quem sabe do que eu estou falando sabe do que eu estou falando, mas então eu fiquei muito sentido e muito tocado com isso e lá, ontem mesmo, conversando ali com as pessoas, você nota que existe muito pensamento ainda com uma interpretação que eu concordo em muitas partes, mas não em outras e uma delas era esta da criação já de anjos e demônios, se existem criaturas voltadas ao mal diretamente ou criaturas voltadas ao bem já criadas para isso, não tem água aí não, né? Por isso, pessoal, eu chamo a atenção a um detalhe que vi acontecer ontem no velório do meu tio no Terra Branca e vi acontecer na parte também de um policial que conversava comigo, meu cliente, e ele falou algo muito sensato e dolorido também. Ontem, quando nós já estávamos retirando todas as coisas para ir para o enterro, para o cemitério, eu fiquei observando ali quando foram apanhadas as flores, as coroas e colocadas ali no carro funerário, que a sala, então, ficou desocupada e passou um funcionário do velório, foi o velório Terra Branca, e ele já passou retirando ali o nome do meu tio, que estava ali naquela sala, orientando as pessoas que vinham velar com ele, removendo o nome, as características e desocupando, varrendo já o chão, algumas flores que caíram ali e a vida que segue, acabou aquela cerimônia, aquela pessoa que estava fazendo o seu trabalho, ela não estava sofrendo como nós e não há nenhuma culpa nisso. E o que esse policial, amigo meu, falou? que quando tem um acidente na estrada, por exemplo, e acontece um acidente muito feio, onde fica sangue na pista, ou coisas que foram muito graves naquele acidente, é interditada, é isolado aquele trecho da rodovia e fica aquela passagem de carro com dificuldade e espremido ali, até que, então, acontece das pessoas perceberem que a coisa acabou, vão removendo as coisas, aí ele diz, então chega o bombeiro e lava o chão, lava o sangue, lava pedaço de corpo, lava o que tem que ser removido da pista, ele lava, aí eles desinterditam e o tráfego volta ao normal e os carros passam ali segundos depois e nem se tocam de que ali morreu uma família inteira muitas vezes, morreu uma pessoa. Então, pessoal, Claudinha e todos aqui que estão assistindo que com certeza passaram pela experiência dolorida de perder entes queridos, pessoas que amávamos, se perderam, não é uma palavra bem colocada, se separaram momentaneamente pelo desencarne. A vida continua, no nosso ponto de vista, é o nosso dia de dor, é o nosso dia de sofrimento, é o nosso dia de viver ali um pouco amargurado, mas também há muitos mais dias de felicidade para a gente e eu tenho comigo, eu confio que quanto mais preparados nós estivermos, mais educados emocionalmente, mais vamos compreender os designos do Pai, os designos de Deus. Eu não tenho dúvida alguma, pelo pouco que estudo, mas pelo muito que representa já para mim, que Jesus é a maior autoridade que nós temos notícia aqui na Terra, nada se compara ao que ele ensinou e eu digo isso sem contar milagres, pessoal, quando vocês forem falar de Jesus e defender, e ele não precisa de defesa em si, mas quando você for argumentar a favor do nosso mestre, não se preocupa não em argumentar os milagres que ele fez, olha quantos milagres, quantos milagres aquele que você defende, não importa, porque em si, até os próprios discípulos fizeram milagres, Judas fez milagres, curou coisas que nós não imaginamos como que pode ser curado, isso não é um truque importante, então, para mim, a grandeza de Jesus não está em milagres, o que já torna ele maravilhoso, mas é na sabedoria, é na filosofia do Evangelho, é naquilo que está escrito como ensinamento para nós, tá bom? Então, essa é a grandeza do Cristo, isso é incomparável para nós, e sendo assim, eu tenho comigo que quando ele fala que pai, faz a tua vontade, não faz a minha, ele dizendo isso, primeiro que ele mostra que ele não é Deus, porque senão seria uma coisa contraditória aqui, senão seria um ser de dupla personalidade, como que eu posso falar, Tato, faz a tua vontade, não faz a minha, como assim, Tato, eu sou o Tato, como que o Tato vai fazer, então, seria como, mas quando eu falo alguém faz a tua vontade, não faz a minha, já mostra que Jesus e Deus não eram a mesma pessoa, Deus é o Criador, Jesus é criatura, ao qual chegou a um nível de excelência, de sabedoria e bondade e superioridade, que para a gente chegar a confundir com Deus, mas em trechos do Evangelho dá para a gente notar claramente que ele abertamente falava o pai que me enviou, o pai que está no céu, o nosso pai, e não era em si dele que ele falava, então, para mim, pessoal, todas as religiões são muito importantes e ontem no velório do meu tio foi muito bonito porque falou um padre, muito bonito, falou das moradas da casa de meu pai, que legal, fiquei emocionado com as coisas que o padre falou, depois falou, eu falei um pouco, depois a Claudinha falou que é essa minha prima que está aqui me honrando, com a sua companhia, depois uma outra prima minha já de segundo grau, a Claudinha, de primeiro grau, mas de segundo grau, a Fernanda, que é evangélica, também falou muito bonito, eu acho que a espiritualidade se alegrou nesse momento, por quê? Porque nós somos unidos, pessoal, ou você acha que as religiões deveriam ser motivos para nós brigarmos uns com os outros? E é importante, então, que isso fique bem claro e bem compreendido. nós somos pessoas que temos interpretações diferentes da mesma coisa. Quantos filmes a gente vê e interpretamos diferentes, quantos textos nós lemos e quando nós lemos algo do evangelho, algo tão profundo, tão superior, onde Jesus teve que se rebaixar em palavras para se fazer compreender e contar a parábola que é do grego parábola, comparação, que é um termo de comparação para a gente entender o que ele queria dizer, nós não vamos conseguir pegar tudo de primeira mesmo, isso é uma ilusão, isso é uma questão muito fora do nosso entendimento. Portanto, pessoal, a interpretação que nós temos ali vai ser variada mesmo, mas não é correta se nós brigarmos por isso. Com certeza, o doutor Bezerra de Menezes tem razão quando ele diz que Deus permitiu que o homem criasse quantas religiões ele quisesse para atender as necessidades de todos os seus filhos. Então, as necessidades que nós temos são atendidas sim pela religião e se você se sente bem na igreja católica, pois vá lá, faça com sinceridade tudo o que você é orientado pelo padre, pelo ministério católico, se você se sente bem no templo budista, se você se sente bem no templo evangélico, num centro espírita, encontrou o seu lugar, meu irmão, continue lá, mas continue um homem religioso, tenha religiosidade, o irmão falou uma coisa muito bonita, precisamos em verdade do espiritismo, precisamos em verdade de espiritualismo, mas precisamos muito mais de espiritualidade, espiritualidade, espiritualidade foi o que aconteceu ali ontem, onde nós nos respeitamos, nos emocionamos uns com os outros e fomos sinceros em dizer que é o que acreditamos e todas as nossas doutrinas levam ao mesmo pai amoroso, à mesma ideia, mas em alguns pontos nós temos algumas diferenças e eu gostaria de chamar a atenção para essas diferenças que nós vamos ver aqui agora, que nós vamos ver hoje. Então, anjos e demônios, quando eu era da igreja católica, eu ouvia, não sei se também entendi errado, eu ouvia, parece que a esposa do Pablo está aqui também, a Luana, que legal, ah, se o Pablo também estiver, e Pablão, meu amado, e Luana, que bom não ver vocês, mas saber que vocês estão aqui, tá bom? Não quero dizer que não é, porque quando nós estamos presencial, eu falo, Pablo, que bom ver você, mas quando nós estamos no, é, aqui eu falo, que bom não ver você, mas saber que vocês estão aqui, grandes companheiros e amizades que eu quero levar para, para muitos, muitos séculos, tá bom? Então só, pessoal, né, ah, que bacana. Olha só, pessoal, a primeira pergunta que Allan Kardec fez sobre isso, anjos e demônios, os seres, aqui chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial, de natureza diferente dos outros espíritos, notem pessoal, que nós, que temos a ideia de fábrica, de indústria, de produção, sabemos que existem aqueles equipamentos, do, elite, tipo A, depois tem o tipo B, depois tem o tipo C, quando você pega, por exemplo, uma guitarra, nós estamos aqui num estúdio, tem a Gibson, que é uma guitarra ultra sofisticada, cada detalhe feito à mão, mas tem a Epiphone, que é uma segunda linha, da Gibson, ou algo desse tipo, Allan Kardec estava perguntando exatamente isso, se na produção de Deus, na criação dele, existem aqueles espíritos, que são criados, de uma maneira mais comum, que seríamos nós, que temos defeitos, que temos problemas graves, que trazemos consequências fortes para a vida que nós mesmos criamos, ou se não é assim, ou se existem seres todos criados iguais, e ele pergunta aí bem especificamente, os seres que chamamos de anjos, de arcanjos, de serafins, e tem mais, tem querubins, tem várias denominações ali, formam uma categoria especial, ou eles são de natureza diferente dos outros espíritos, a resposta, acredito, da igreja católica, ou de outros que acreditam assim, seria sim, eles são feitos, já prontos, eles já são criados com perfeição, a menos que eu esteja equivocado, pessoal e todos, podemos comentar, e me corrijam por favor, nós estamos aqui para aprender juntos, e não para ouvir a minha verdade, porque eu não tenho verdade nenhuma, eu só estou repetindo algo que fico estudando aqui, então, Allan Kardec obteve essa resposta, não, eles não são feitos de outra matéria, eles não são feitos de uma natureza diferente, não, são estes os espíritos puros, mas você não respondeu, como assim não, são estes os espíritos puros, é que aqui nós estamos na questão 128, mas a partir da questão 100, de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec apresenta uma escala espírita, que vai dizer para a gente, que todos os espíritos, são criados igualmente, simples e ignorantes, e vamos ganhando conhecimento, ao longo das existências encarnatórias, que nós temos, por isso Claudinha, que eu acredito e posso dizer, que o seu pai, era superior em muitas coisas, de muitos outros profissionais, muitos outros seres humanos, como você falou, o carinho com que ele tinha, nas pequenas coisas, em ser atencioso, em trazer pão de manhã, em ajudar um neto, num exercício, num trabalho, quanto ele nos demonstrou, esse carinho, essa dedicação, ele então foi feito, com uma certa superioridade, em relação a mim, mas ele não foi feito, com certa superioridade, em relação a um anjo, então Deus criou um anjo, já top de linha, aí ele cria, um ser mais ou menos, vai criando, é, mas se for assim, então o defeito é do fabricante, eu não posso reclamar, que um carro não tem vidro elétrico, se ele sai da fábrica, sem vidro elétrico, como é que eu posso, reclamar dele, ele não foi feito para isso, ele não anda na água, ou não anda, então põe ele na água, ele afunda, mas ele não anda, não foi criado para boiar, então a doutrina dos espíritos, vai nos dizer, que homens, e mulheres, mas homens, no exemplo, como o doutor Euvaldo, meu tio, vem adquirindo, certos talentos, ao longo das suas vidas, que na verdade, é uma vida só, em hora encarnada, em hora desencarnada, ele vem adquirindo conhecimento, e agora, sem grande esforço, está nele, é dele este, essa essência, e nós, temos as nossas também, temos as nossas, partes mais fáceis, as nossas dificuldades, então parece-me, que se eu fosse comigo, sozinho, acreditar e pensar, o que me parece mais sensato, mais justo, eu acreditaria, que Deus nos cria simples e ignorantes, e vamos evoluindo, e com o tempo, vamos adquirindo novos conhecimentos, e vamos nos preenchendo, porque Jesus falou isso, todos vós são deuses, e poderão fazer o que eu faço, e muito mais, muito mais por quê? Porque o que vocês estão vendo, eu fazer aqui, diz Cristo, é pouco perto do que a gente pode fazer, é pouco perto da nossa influência, em toda a criação, como um co-criador, em plano maior, agora, no caso de Jesus, então a resposta continua, ele é assim, não, esses são os espíritos puros, os que se acham, no mais alto grau da escala, e reúnem, todas as perfeições, quando você chegar, na condição de espírito puro, qualquer um de nós, você já não tem mais necessidade, de nascer na matéria, de reencarnar, e aí sim, acontecem para nós, a ressurreição, a ressurreição, para os espíritas, é esse momento, onde você se desvincula, completamente, da necessidade encarnatória, e ressurge, para o mundo espiritual, pleno, de uma vez por todas, quando nós, então, estamos no processo, de reencarnação, nós não sofremos, a ressurreição, a ressurreição, como eu a entendia, era isso, de você ressurgir, na carne, você usar, o corpo físico, outra vez, mas o próprio Queco, irmão da Claudinha, que é espírita, meu primo, meu padrinho, doutor Celso, Felício de Carvalho, falou uma coisa para mim, que eu falei, é verdade, se Jesus tivesse subido aos céus, de corpo físico, então a NASA, pode procurar ele por aí, porque ele deve estar em órbita, em algum lugar, porque o corpo físico, no mundo, fora daqui da terra, não entra em decomposição, mas pessoal, olha só, por favor, eu não quero magoar o coração de ninguém, nem ferir, mas eu quero só assim, convidar um novo entendimento, um novo pensamento, porque nos prejudicará sim, a ideia de que vamos ficar dormindo, após o mundo espiritual, ou após o desencarne, no mundo espiritual, ninguém vai dormir nada, nós vamos ficar muito bem acordados, continuando nosso trabalho, mas o fato de acreditar, que vamos ficar de algum modo, pode nos prejudicar com o entendimento, porque você acreditou tanto, que seria assim, que agora fica difícil, você pensar em outra coisa, tá bom pessoal, então, essa que é a ideia, os espíritos puros então, todos nós chegaremos lá um dia, nenhum espírito se perderá, veja o que Jesus falou, nenhuma das ovelhas, que o pai me confiou, se perderá, quando ele fala nenhuma, é nenhuma, não tem assim, nenhuma a menos que, não, não tem a menos que, é nenhuma, por mais que erremos, você volta filho, para resolver, para limpar, para aprender, que não deveria ter feito isso, e agora não fará mais, olha só Claudinha, você tem três, eu não estou falando, para te argumentar anda minha prima, mas pensa que nós temos, três filhos como você, o Douglas, o Dani e a Tati, vamos supor que, um deles seja perfeito, vamos supor que o Douglas, o Joe, então, ele não te dá trabalho nenhum, ele é um filho, sei lá, moleque nasceu pronto, maravilhoso, amoroso, inteligente, responsável, mas temos outros, eu não vou nem falar, se a Tati é o Dani no caso, é só um exemplo, uma brincadeira, que é muito difícil, coitado, ele é problemático, ele não faz amigos, ele é espertinho, ele se dá bem, ele não é muito honesto, eu diria, você abandonaria, um desses filhos? Nós, alguém aqui, que tem filho, só tem o Henrique, que mais vale a ideia, a comparação, eu não abandonaria o Henrique por nada, por mais problemático que ele fosse, talvez até eu desse a ele, mais atenção ainda, mais cuidados ainda, no caso do que daria ao Douglas, ao Joe, que é esse exemplo, do meu primo ali, filho da Claudinha, muito bom, muito pronto, e, ficaria abandonando, não, pelo contrário, Joe, você não precisa tanto, do cuidado da mamãe, o seu irmão sim, eu vou atender, eu vou ajudá-lo, e esse amor nosso, que é tão defeituoso ainda, tão imperfeito, tão egoísta e orgulhoso, como podemos atribuir isso a Deus? Como poderíamos atribuir, que Deus nos mandaria, para um sofrimento eterno, e não sai de lá nunca, e um sofrimento que não acaba, e que se eu errei, durante 80 anos da minha vida, 91, quase 92, como por exemplo, foi meu tio, mas que não errou, tanto assim, não, teve seus erros, mas como um ser humano normal, e imperfeito que é, mas, poxa, já tem 10 mil anos, que ele já está ali, naquela situação, de queimando, eu não sei nem como, que seria isso, porque, cai, durante dois segundos, água quente na sua mão, você quase enlouquece, meu, como é que Deus seria capaz, de fazer isso, de punir com tanta severidade, e nós, que nascemos, em situações tão diferentes, diferentes, alguns nascem, num lugar, onde o tráfico de drogas, onde a criminalidade, é tão acessível, nos pais, nos avós, nos tios dele, como que ele vai, não se envolver, e será culpado, será punido por isso, então, me parece um pouco, equivocado, a nossa interpretação, e eu prefiro entender, que é uma interpretação, equivocada, do que em si, a explicação correta, e entendida, da lei de Deus, nós não podemos, tirar uma gota do oceano, colocar numa, num microscópio, e entender toda a fauna, e toda a flora, que existe naquele, oceano maravilhoso, através de uma gota, e olha que eu não compreendo, nenhuma gota, da sabedoria de Deus, nenhum milésimo, da fração, do processo, que é espiritualidade superior, e Deus, vai saber, mas então pessoal, esses graus, da escala, nós vamos percorrendo, percorrendo, e vamos chegar, a condição de espíritos puros, e quando chegamos, a condição de espíritos puros, seremos os anjos, seremos os querubins, seremos os arcanjos, são essas entidades, que os católicos, com todo o amor, e toda a sinceridade, chamam de seres, como anjos, mas eles estão enganados, só no processo, de como esses anjos, chegaram até lá, eles estão desconsiderando, o que Jesus falou, todos vós, são deuses, mas deuses, com D minúsculo, tá pessoal, Elohim, e não El, do hebraico, Elohim, deuses, com D minúsculo, todos nós, chegaremos a essa condição, nenhuma das ovelhas, se perderá, e nós temos, uma lei do progresso, exigindo, e atuando em nós, nós estamos, experimentando, na nossa encarnação, situações, que fazem, com que, nós sejamos, filhos melhores, mais experientes, mais pacienciosos, mais amorosos, cuidadosos, responsáveis, com as nossas vidas, e com a vida dos nossos semelhantes, dos nossos irmãos, tá bom? Então, os espíritos puros, são os anjos, são os arcanjos, e esses espíritos puros, não foram criados especiais, foram espíritos, que adquiriram a pureza, porque foram se despojando, de todos esses processos ruins, todas essas coisas, que a gente tem que largar a mão, como orgulho e egoísmo. Olha que interessante, esse comentário de Allan Kardec, prestem atenção, a sabedoria, e o bom senso, aqui em questão, ó, a palavra anjo, desperta, geralmente, a ideia, de perfeição moral, entretanto, ela se aplica, muitas vezes, à designação, de todos os seres, ô Claudinha, você percebeu, o meu acraseado, aqui, eu falei, sutil, é sutil, olha só, ela se aplica, muitas vezes, à designação, de todos os seres, sutil, acraseado, bons e maus, que estão fora da humanidade, entendeu, então, o que ele falou? Olha lá, dá a ideia de perfeição moral, a palavra anjo, entretanto, ela se aplica, muitas vezes, à designação, de todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade, disse anjo, bom e o anjo mal, olha só, que interessante, então, nós temos realmente, essa expressão, é um anjo mal, ah, então, tem realmente, essa ideia, de que anjo mal, é aquele ser, que está fora da humanidade, mas que é voltado, para o erro, para a dor, o sofrimento do outro, ao mal, e na nossa interpretação, do nosso conhecimento espírita, anjo mal, não existe, seria uma contradição, seria se chamar, o perfeito imperfeito, esse aqui, é o perfeito, com imperfeição, não, não pode, ou ele é perfeito, ou ele é imperfeito, ele não pode ser uma coisa, e ser outra, ao mesmo tempo, para nós, anjo, é um nível atingido, e uma vez atingido, não se perde mais, não tem como vocês, não compreenderem, o que eu estou falando, em português, porque vocês compreendem, vocês entenderam, a língua portuguesa, então, eu posso falar uma frase, a Claudinha, é uma das primas, que eu mais gosto, você entendeu, você entendeu, o que eu quis dizer, por quê? Porque você entende português, isso que eu quero dizer, não tem como você negar, você perder, as suas qualidades morais, adquiridas, ao chegar a níveis mais elevados, de entendimento moral, de entendimento intelectual, você é dono, você não perde mais isso, ninguém retrograda, no caminho evolutivo, a lei do progresso, é somente para frente, você pode estacionar, muito tempo, num lugar, e não fica querendo mais evoluir, mas vai evoluindo, conforme as necessidades, vão exigindo de você, e aquela evolução, não se perde mais, então para nós, quando se diz anjo, já se entende, espírito puro, da escala espírita, escala essa, que vai subindo, por todos os espíritos, por todos os seres, que Deus criou, mas na ideia, outra de outra interpretação, disse anjo, aquele que ser, que está fora da humanidade, e que foi criado, diferentemente por Deus, e que pode ser anjo bom, e pode ser anjo mal, vamos em frente mais um pouco, neste caso, o anjo de luz, e o anjo das trevas, neste caso, o termo, é sinônimo de espírito, ou de gênio, tomámos-lo aqui, a sua melhor acepção, tá bom, então ele diz isso, aqui realmente, há uma grande diferença, se nós consideramos, que existem anjos, do mal, eu ia dizer, o cara é que vai falar isso, um pouquinho para frente, mas vamos só dar uma adiantada, eu vou falar, poxa, então foi Deus que criou, meu, foi Deus que criou, esse ser, ele criou, sabendo, acho, do que estava fazendo, não é, se a gente interpretar um pouco, imagina que nós estamos, numa condição, de ver Jesus criando, Deus criando, Jesus não cria, Deus que cria, estamos vendo ele lá criar, e eu pergunto a ele, pai, o que o senhor está fazendo aí, ah, eu estou criando novos espíritos, novos anjos, esse anjo que o senhor está fazendo, ele vai ficar sempre do bem, ou ele vai virar um anjo do mal, algum dia, ele tem que saber a resposta, para me dar, ele é onisciente, se ele falar, esse vai ser sempre do bem, esse anjo é perfeito, eu poderia falar, poxa, legal, mais um aí, para ajudar, para somar, para a turma, para a humanidade, e aquele outro ali, meu pai, ah não, aquele ali vai durar, por alguns anos, como anjo do bem, depois vai virar anjo do mal, então não parece que Deus, criou de propósito, o mal, se ele cria, para durar só alguns anos, e sabe disso, ele não tem potência, ou poder, para falar, não, eu não quero que você fique do mal, eu quero que sempre será do bem, agora, se ele determina, que uma coisa vai ser, para sempre de um jeito, e acaba sendo de outro, opa, então a onipotência de Deus, não é bem compreendida, a onisciência, é a sabedoria, para tudo, omnisciência, né, tudo de sabedoria, e omnipotência, é a potência, para qualquer coisa, tem poder para fazer o que quiser, ele tem poder para consertar, essa situação, por que não conserta, então, essa que é a ideia, que nos choque, que nos remete a um pensamento assim, esquisito isso, olha só que bacana, Kardec pergunta na 129, os anjos, hão percorrido, todos os graus da escala, sim, percorreram todos os graus, mas de modo, que havemos dito, uns, aceitando, sem murmurar, suas missões, chegaram mais depressa, outros, gastaram mais ou menos tempo, para chegar à perfeição, quando você, vê aquela imagem, das tartaruguinhas, nascendo na areia da praia, assim, todas nadando para o mar, eu fico torcendo, para as tartarugas, vai tartaruginha, corre, corre, nada, vai, corre, corre, e vem as gaivotas, lá, os pássaros, para comer, coitado, eles têm que se alimentar também, e eu falo, ah cara, você que fique com fome, vai comer outra coisa, vai, deixa a tartaruginha em paz, mas eu vejo aquelas tartaruguinhas nadando, algumas vão mais rápido, outras desviam um pouco, sei lá, seria mais ou menos assim, mas todos nós estamos correndo para o oceano da sabedoria, todos nós somos tartaruguinhas que correm para o oceano de Deus, quando nós fomos criados, nós vamos progredindo em tempos diferentes, alguns podem ser mais renitentes no erro, erram mais vezes a mesma coisa, até falar, ah, não aguento mais, outros erram menos vezes a mesma coisa, a sabedoria é não precisar nem errar para aprender, ver que o outro errou, e aproveita do ensinamento da dor que o outro está passando, para não passar, mas não é causar dor no outro para ver o que acontece, não, ele fez uma coisa lá, deu no que deu, você fala, nossa, não vou fazer isso, olha o que aconteceu com o meu amigo, com o meu irmão, com o meu pai, com o meu tio, porém, pessoal, é, todo esse processo, depende de nós, a velocidade com que nós vamos atingindo a perfeição, e uma coisa que eles sempre falam, aqui apareceu, mas aparece em outros textos também, que a melhor evolução, a mais rápida, é aquela que acontece, aceitando as missões, aceitando os obstáculos, as tarefas, as obrigações, sem murmurar, se você ficar reclamando muito do que você tem que fazer, da condição de vida que você tem, você não está adquirindo a paciência, a compreensão, a vontade de melhorar, porque quem reclama muito, nada faz, pode perceber, quando você quer melhorar uma coisa, você vai lá e tenta, poxa, não estou conseguindo acertar isso aqui, eu queria melhorar nisso, nossa, eu tenho que acertar, como que eu faço melhorar? isso, isso é legal, isso é legal, agora, poxa, não dá, meu, que coisa chata, nossa, tudo para cima de mim, eu não aguento mais, essa é uma maneira de atrasar o progresso, você não está regredindo, porque ninguém regride, mas você está atrasando o seu progresso, e murmurar, não é, não queixar-se de uma dor que você está sentindo, por exemplo, vamos dar o exemplo aqui do meu tio, que está tão fresco aqui na minha cabeça, o tio teve internado, nos últimos dias da encarnação dele aqui, e ele precisava relatar, eu estou sentindo um pouco de dor aqui, não estou conseguindo respirar muito bem, isso não é murmurar, isso é relatar o que está sentindo, então você está na sua casa, começa a ter uma dor no rim esquerdo, aqui como eu tive alguns dias atrás, você começa a ter uma, uma falta de ar, você começa a parecer que está com febre, você comunica a alguém, olha, acho que eu estou com febre, antes podia ir no médico, tá bom pessoal, não é falar do seu problema, não é analisar, examinar a própria aflição, o murmurar é aquilo, já está medicado, já está tomado remédio, já fizemos de tudo, mas torna um inferno a convivência, você não pode pessoal, você que mora acompanhado, tornar um inferno a convivência com você, você tem que ser uma pessoa alegre, alto astral, mesmo com dor, tenta aguentar um pouco, sem reclamar tanto, porque você está lapidando-se, você está melhorando a sua existência, você está melhorando a sua capacidade de suportar, de ser uma pessoa melhor, tá bem? Então, para a gente chegar a essa perfeição, e que todos chegaremos, é bom aceitar nosso trabalho, aceitar a missão que tem, e continuar melhorando, progredindo, sem murmurar, sem ficar reclamando de tudo. Kardec perguntou, sendo errônea, a opinião dos que admitem, a existência de seres criados, já perfeitos, e superiores, a todas as outras criaturas, como se explica, que essa crença, esteja na tradição, de quase todos os povos. Pode observar, pessoal, que o Allan Kardec, ele não estava pegando leve com os espíritos, ele faz cada pergunta aqui, que eu falo, nossa, como que esse cara pensou nessa pergunta? E eu quero ver a resposta agora. E a resposta que eles dão, é tão sublime, é tão grandiosa, que eu falo, nossa, eles estão me convencendo. E pode saber, eu estava conversando lá, durante o velório, com a minha professora Simone, sobre morte, a gente acaba falando disso, e eu falei, professora, eu também não quero ser enganado, eu também não gostaria de falar para a Claudinha, para as pessoas que eu amo tanto, como essa minha prima, como o Henrique, coisas que fossem mentiras, e fizessem mal a elas, vindas de mim, eu não queria ser uma pessoa que, que não sabe dizer certo o que é, e lá para frente, deu com burros na água, deu com os burros na água, portanto, eu digo de coração, eu tenho comigo confiança absoluta, eu acho que, eu acho que eles estão falando a verdade para a gente, acho que nós não estamos errados em, em se apoiar nessa explicação, porque ele perguntou, como então você explica, tantos povos na humanidade, acreditarem, ou quase praticamente todos, que existem anjos já prontos, seres criados com perfeição, sem passar por esse processo evolutivo, que você está descrevendo, olha a resposta, fica sabendo, que o mundo, onde te achas, não existe de toda a eternidade, ah, entendi, eu cheguei com a festa já acontecendo, eu já cheguei aqui, muita coisa já estava erguida, isso quer dizer, isso, fica sabendo, que você não foi criado no ano zero, da humanidade, quando você chegou, já estava muita coisa acontecendo aqui, isso que ele quer dizer, e que muito tempo antes de ele existisse, de que antes ele existisse, já haviam espíritos que tinham atingido o grau supremo, acreditaram os homens que eles eram assim, desde todos os tempos, é verdade, quando a gente nasce, é que a gente tem que crescer um pouquinho para ter ideia, mas você já vê uma pessoa de idade, você já vê uma pessoa mais nova, talvez sem o entendimento, muito criança, você acha que ele sempre foi daquela pessoa, daquele jeito, que ele não passou pela infância também, muitas vezes eu contando para o Henrique, falo, papai quando era pequenininho igual você, e ele, então ele relembra, ele concorda, ele entende, que eu não fui assim todo sempre, então Allan Kardec está se aproveitando, ou perguntando, como todos os povos praticamente acreditam nisso, e eles falam, os povos foram criados já com seres que já existiam na perfeição, olha só pessoal, para mim a grandeza de Jesus é mostrada aqui pela doutrina, com essa explicação que eu vou dar agora, quando nós nascemos, fomos criados por Deus, Jesus já era um Espírito puro há muito tempo, ele já era um Cristo, que é mais do que puro, nem todos os Espíritos puros são Cristos, todos os Cristos são Espíritos puros, Cristo é uma hierarquia, é uma condição que vem do grego chamado Christos, mas também pode ser, como Platão falava, demiurgos, ou como dizem os hindus, os devas, toda a mesma coisa, tudo denominando ser elevado demais da escala, eles já existiam, quando nós fomos criados, ou seja, imagina que Jesus, está na frente de um terreno baldio, e às vezes eu falo, para tirar o terreno baldinho, então Jesus está de frente de um terreno baldinho, e ele está ali de frente para o terreno baldinho, e quando você quiser errar uma palavra, você erra ela várias vezes, várias vezes, até o cara falar, não, ele está brincando, não é possível, está zoando, que ele sabe que não é terreno baldinho, então Jesus estava lá de frente para um terreno baldinho, e aí, esse exemplo, chega um outro anjo lá, um estagiário dele, um espírito puro que não é Cristo, e ele fala, oi mestre, o que vai ser aqui nesse terreno baldinho? Aqui vai ser uma maternidade, vai ser um berçário, uma escolinha, ah, para quem? Para os meus irmãos, mas eles não nasceram ainda, e o senhor já sou quem sou, é isso pessoal, nós então atribuímos a esses seres que já estavam lá, é porque nós não vimos eles evoluindo, e a nossa situação pode perceber, você quando observa a sua evolução, muitos nem acreditam que nós viemos de ancestrais comuns dos primatas, por quê? Porque eu não vejo diferença do meu pai para mim, vejo a fisionomia, mas vejo que ele tem o mesmo número de dentes, a mesma cor da pele, o Henrique, mesma coisa, e o filho do Henrique, e quem sabe se eu tiver um bisneto, eu não vejo diferença, sim, mas a mudança é muito pequenininha, e pode saber pessoal, está mais do que falado, se eu pegar um ser da minha linhagem direta, vamos pegar aqui a minha prima, Cláudia, que está aqui, mas é que eu queria pegar da linhagem masculina, mas poderia ser da feminina, mas para homenagear meu tio, vou pegar então a parte masculina, pegar o Queco, o Celso Felício, se eu pegar o Quecão, é que o Queco não tem filhos, então vamos voltar para a Cláudia, se eu pegar o Douglas, aí pego a Cláudia, pego o meu tio, o Valdo, e pego, eu pego o pai do meu tio, que foi o meu vô Joaquim, aí eu pego o pai do meu vô Joaquim, que foi o Eusébio, que também teve um irmão chamado Eusébio, meu tio, e começar a voltar, e voltar 30 mil gerações, e pegar esse ser da linhagem direta, da minha prima Cláudia, do meu tio, do Douglas, e colocar esse ser num zoológico, nós não reconheceremos ele como um ser humano, nós vamos confundi-lo como um macaco, olha que macaco engraçado esse macaco, ele não tem rabo praticamente, ele anda em duas pernas, aí esquisitão, até que lembra um pouco o ser humano, mas nossa, e é da nossa linhagem direta, e isso é provado pela ciência, é difícil ter que discutir ou não aceitar, mas isso existiu, isso existe, isso é um fato, então nós não percebemos as mudanças, porque é muito pequenininha, é muito aos poucos, mas elas acontecem, e de simples bactérias, chegamos a condições de espíritos multiformes, como nós, corpos multiformes, puxa, é muito bonito, olha só mais uma pergunta do Kardec aqui, há demônios no sentido que se dá a esta palavra, essa parte é importante, a resposta, se houvesse demônios, seria obra de Deus, e põe um ponto final, ele continua, mas aqui ele põe esse ponto final, é verdade pessoal, é aquela ideia, se houvesse demônios, quem os teriam criados, eles não criaram por si só, não existe um Deus do bem, é o nosso pai, o nosso Deus, e um Deus do mal, o Deus do bem cria coisa boa, e o Deus do mal cria coisa ruim, e Deus do bem e Deus do mal, são poderosos igualmente, tanto que um não consegue destruir o outro, então eles convivem, não, pô, pelo amor de Deus, aí não dá, aí não dá para engolir, não, não é assim, então, é um único criador, o nosso pai, nosso Deus, se ele criou, o demônio, é ele que criou, e ele ainda manda aqui para a terra, para nos infernizar a vida, pessoal, o demônio somos nós, quando fazemos o mal, o demônio é a imperfeição que nós temos, na verdade o demônio não é isso não, mas o que nós atribuímos como o mal, somos nós mesmos, ah, mas as influências do mal, são também espíritos, chamados obsessores, que querem nos prejudicar, então se aproveitam das nossas fraquezas, para nos apoquentar, tá bom, então olha só, se houvesse demônios, seriam obras de Deus, mas porventura, Deus seria justo e bom, se houver a criado, seres destinados, eternamente ao mal, e a permanecerem, eternamente desgraçados, ele está questionando, um pilar do nosso entendimento, se Deus é soberanamente justo e bom, você o consideraria ainda justo e bom, se ele tivesse criado seres, eternamente devotados ao mal, eternamente desgraçados, ou seja, não saem dessa situação, de modo algum, ele fez uma pergunta, se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais, e em outros semelhantes, são esses homens hipócritas, que fazem de um Deus justo, um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo, por meio das abominações, que praticam em seu nome, nossa cara, os caras pegaram firme aqui com Kardec, a gente fez cada coisa em nome de Deus pessoal, cada barbaridade, tanto sacrifício humano, tanto sacrifício animal, para ter colheita melhor, é uma abominação isso, Jesus veio, e acabou com essa história, acabou, vi de ele ter ficado lá bravo no templo, quando ele pega em chicote ali, aquela parte até, muitas pessoas dizem que não foi bem assim que aconteceu, mas essa coisa de vender, o outro para agradar a Deus, vamos comprar um animal aqui, vamos sacrificar, vamos fazer assim, vamos beber sangue, ah, pelo amor de Deus, isso é uma coisa equivocada nossa, e ele está levantando essa questão, você consideraria um homem justo e bom, aquele que faz um filho sofrer pela eternidade, que tem poder para mudar isso e não muda, que tem conhecimento para saber que iria desandar, ontem falando com a Simone, Claudinho, eu estava lá, essa professora de prótese minha estava lá, ela foi aluna do meu tio, colega da Cleide, e ela estava, nós estávamos conversando, e eu falei isso, professora, se a senhora for em casa, e eu for fazer um bolo para a senhora, com café, para recebê-la, e eu tiver certeza, que quando eu estiver fazendo o bolo, vai dar um vazamento de gás, e vai explodir o fogão, e vai me machucar, vai machucar a senhora, e eu souber disso, o que eu faço? Eu não faço o bolo, eu faço só café, ou então eu compro um bolo, eu mando consertar a mangueira do gás, mas se eu sei que vai dar errado, por que eu continuei fazendo? Quando nós erramos, pessoal, com boa intenção, porque tem gente que erra com má intenção, erra de propósito, marca a hora para errar, não esses, aqueles que erram e falam, ah, você errei, cara, eu não devia ter feito isso, erra com boa intenção, ele não sabia que ia dar errado, fala a verdade, ele imaginou que fosse ser diferente, e como deu errado, ele aprendeu com o erro, isso não se atribui a Deus, não pode ser atribuído ao nosso pai, esse ser, que eu não sei nem como expressar ele, a não ser pai mesmo, ele não pode errar, ele é só perfeição, ele não tem dúvida, ele não tem incerteza, ele só tem atitudes corretas, e ele só quer o que pode querer, ele não quer o que não pode, por exemplo, vamos supor que eu fale, ah, eu queria tanto, que meu tio tivesse ficado um pouco mais aí, ah, mas está certo, estava com o corpo já cansado, o corpo velho, tudo bem, é, foi contra a minha vontade, foi o que Jesus falou, por isso, que não pode se atribuir essa expressão a um Deus, por que não, porque Deus não pode querer o que não quer, Deus não fala assim, poxa, eu queria tanto que o Iovaldo ficasse lá um pouco mais na terra, ah, mas está na hora dele vir, pois era, eu não queria, não, não, o que ele quer é lei, se ele quiser que o Iovaldo não morra, o Iovaldo não morre, o que ele quer, é o que pode ser querido, eu não sei se eu consigo me expressar, a ponto de se entender, mas para falar de Deus, nós queremos coisas que não podemos, porque a nossa vontade não é lei, e a nossa, a nossa, os nossos desejos, são toscos, é tudo quanto é tipo de interesse aqui, alguns bons, alguns piores, agora, Deus, ele não tem essa, essa incerteza no querer, e se ele quiser, vai acontecer, então ele não queria mesmo que fosse diferente, portanto, eu falo para vocês, essa pergunta é muito lógica, você consideraria um Deus bom, um Deus que sabe que vai desandar esse doce, faz o doce mesmo assim, e deixa que a gente sofra tanto, por consequência da criação dele, porque se existir o demônio, e fui enviado aqui para a terra, como foi falado, meu, que presentão, deixasse eu com meus próprios erros, com as minhas próprias imperfeições, agora vem e me manda um negócio desse, para me atazanar, me fazer errar, e se ele me influenciou ao mal, eu não tenho culpa disso, ele que se vire, não, nós vamos nos responsabilizar, pelos nossos atos pessoal, tudo que você fez de errado, eu vou dizer, foi você que fez errado, tudo que você fez de certo, foi você que fez certo, você não pode atribuir a culpa ao diabo, ao demônio, ao satanás, ao lúcifer, a beuzebu, quem você quiser chamar, dá o nome mais feio que você quiser, mesma coisa, porque não existe esse ser, você não pode atribuir a ele, uma coisa que você quis fazer, você traiu tua mulher, não traiu, não vai falar que foi culpa de outro não, cara, você que é um cara que não resiste, você que é um fraco, ah, você usou droga, você fez aquilo, você que quis, não vem atribuir, ah, mas teve influência, mas você podia ter dito não, eles não podem fazer mais nada, como o padre Quevedo falava com sabedoria, se há algum espírito aqui, dobre o meu dedo, dobra o meu dedo, faz ele fazer isso aqui, eu estou fazendo porque eu quero agora, é lógico que isso não prova que os espíritos não estavam ali, e não prova nada, prova só que o padre Quevedo tem domínio sobre o próprio corpo dele, isso é verdadeiro, mas a premissa estava errada, se há espíritos aqui, não, eu posso estar aqui e não dobrar, e não querer dobrar, ou não ter autorização até para dobrar. Pessoal, só mais um trechinho aqui, e nós teremos que finalizar, falta três minutos, mas vai dar, a palavra demônio, não implica a ideia de espírito mau, não, não implica, porque se você for ver a origem desta palavra, ela vem lá com Sócrates, do período grego, 500 anos antes de Jesus nascer na terra, portanto, a interpretação da criação da palavra tem que ser aquela, não a que nós damos atualmente, a palavra demônio, não implica a ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna, ah, no seu conceito moderno, realmente ela tem ideia de demônio, espírito do mau, mas quando ela foi criada, ou do modo como ela é interpretada pelos gregos e por Sócrates, não é isso não, continuando, por quanto o termo grego, daimon, de onde ela derivou, significa gênio, inteligência, e se aplicava aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente, olha só, no texto de Platão, no diálogo de Platão, chamado Apologia de Sócrates, o Sócrates fala várias vezes com um tal de daimon, esse daimon, que ele chamava de meu demônio, era para ele o gênio dele, o anjo da guarda dele, e ele diz, pessoal, olhem só, se vocês não acreditam, é legal, porque aí vocês vão confirmar lá no Apologia de Sócrates, de Platão, Apologia é mesmo que defesa, a defesa de Sócrates no julgamento lá, então ele fala, que muitas vezes, o Sócrates, pensava algo errado, ou pensava algo ruim, e o daimon dele, não o permitia, que ele fizesse aquele erro, o meu daimon, era como uma voz, que falava na minha cabeça, e que não me permitia, tais atitudes, ou me aconselhava, a não fazê-las, olha que legal, o daimon então, que todos nós temos um anjo da guarda, era a ideia, de um espírito protetor, um espírito amigo, mas não tem nada a ver com o demônio, quem criou essa história, quem inventou essa ideia, quem inventou pessoal, eu não vou, ficar falando aqui, mas, foram seres que tinham interesse, em nos dominar pelo medo, colocar na nossa cabeça, que se eu não fizer tal coisa, se eu não me vincular a esta igreja, se eu não der a minha contribuição, o 10% do meu salário, ou qualquer coisa que me dominasse ali, eu estava então jogando no time deles, e eles então viriam me receber, e me levar com eles, mas se fosse assim pessoal, eu diria, quem de nós aqui na terra, tem alguma moral, para exigir o paraíso, só Jesus, é um problemaço, para a gente, por quê? Porque ele demonstrou, um tipo de comportamento, tão superior ao nosso, tão sublime, que eu diria, nem Madre Teresa, consegue ser igual ao Cristo, nem Chico Xavier, nem Doutor Bezerra de Menezes, nem Mahatma Gandhi, e aqui foi cada um, de uma religião, um católico, um hindu, um espírita, se for assim pessoal, pode esquecer paraíso, pode esquecer, porque nós não temos crédito não, mas com a possibilidade, de nascer outra vez, nós vamos chegar, num lugar, que, ele vai falar assim, filho, depois de muito tempo, muito caminhar, você chegou à perfeição, agora você pode ficar, de igual para igual aqui, com os teus irmãos superiores, porque veja bem pessoal, se me colocar numa sala, nem precisa ser esses níveis, mas vamos falar, de Allan Kardec, de Platão, de Socrates, de seres assim elevados, de Mozart, de, eu não sei me comportar lá, não sei conversar com ele, sobre nada, eu não sei, o Hamilton Godoy, se vocês não sabem, é o maior pianista, do que o mundo já viu, e eu já vi o cara tocar assim, na minha frente, o Hamilton Godoy, pessoal, começa a falar de música, assim de teoria, cara, parece, eu começo a surtar, a viajar, não dá para acompanhar, o pensamento dele, como é que eu ia ficar, perto, em níveis de pessoas, muito elevadas, ah, eu vou ficar dando aquelas risadas, fingindo que eu estou, entendendo a conversa, não é bom para mim, não, Deus, me recebe lá, após a minha morte, como acontece lá, com meu tio, e Deus fala, eu falo, eu tenho duas opções, para você, ou te mando para o inferno, porque, você não fez tudo, que tinha que ter feito, você não é um perfeito, ou eu deixo você entrar, te dar um ponto positivo, quantos pontos positivos, você precisar, só que é o teu negócio, né cara, você vai lidar com pessoas, que você não vai conseguir, mal falar com elas, elas são muito elevadas, perto de você, mas não, não é assim, que Deus preparou, há muitas moradas, na casa de meu pai, como disse o padre, ontem lá, na prece, que fizemos juntos, no velório do meu tio, e cada casa, é um lugar que nós vamos morar, o planeta terra, é o lugar ideal, que eu converso com a Claudinha, converso com as pessoas, e eu me entendo, e quando nós melhorarmos, vamos para um lugar melhor, e assim é a nossa vida, ninguém será punido pela eternidade, pagaremos pelos erros que fizemos, mas com sentido de aprendizado, e não com sentido de vingança, quando nós demos, um outro exercício para o nosso filho, colocamos ele de recuperação, na escola, não é para que ele, odeia a matéria, odeie matemática, não, é porque ele precisa aprender, ele precisa se reforçar, para um dia, ele querer ser médico, engenheiro, dentista, o que ele quiser, então pessoal, eu vou finalizar, dizendo assim para vocês, reflitam com vocês mesmo, há uma parte aqui, desse parágrafo, que o Kardec coloca assim, a primeira condição, de qualquer doutrina, doutrina é ser lógica, nós temos que ser lógicos, em tudo que falamos, e fazemos, nós conseguimos enganar algumas crianças, enquanto elas são crianças, e fazemos contos da carochinha para elas, de que existe uma maçã, que um homem comeu, e que Deus ficou muito revoltado, e que ficou bravo, e aí a criança cresce, a gente não acredita mais nessas histórias, nós precisamos de lógica, nós precisamos de raciocínio, assim os grandes filósofos nos ensinaram, é natural que a humanidade exija maiores explicações e melhores, e eu de coração entendo que essa explicação dessa doutrina, é muito bacana, é muito bonita, ontem ali, eu não discordei de nada do que o padre falou, só num detalhe, na questão temporal, ele disse que o meu tio, agora estava com Deus, e eu digo quase com certeza, senhor padre, Claudinha, ele não está com Deus, por quê? Porque não é hora de estar com Deus, agora é hora dele continuar o seu trabalho digno, magnífico, que meu tio fez aqui na terra, agora como espírito, preparando e melhorando para um dia, poder ver Deus face a face, assim diz Jesus, bem-aventurados os puros, porque verão Deus face a face, veja como tem sentido nas bem-aventuranças, por que ele não fala, bem-aventurados os bonzinhos, não, porque bonzinho não está perfeito ainda, os puros verão Deus face a face, e esta é a explicação, nós vamos evoluir, e mais cedo ou mais tarde, todos nós aqui estaremos no mundo espiritual, deixa eu dizer alguns nomes aqui, que vão estar no mundo espiritual, ó, o Edno Tamagini, o Edno, eu não suponho a idade dele, mas daqui 80 anos, o Edno estará no mundo espiritual, se o Edno tiver 40, ele vai estar com certeza, a Mari Selvati, a Nilce Maria, quem mais? a Maria Aparecida Hulk, ah, meus amados amigos, a Marilda Oliveira, olha como mulher predomina, pessoal, olha como o espírito feminino, que não tem sexo, mas, olha como a mulher está, mais ligada a religiosidade, que legal, Karen de Cássia, Mari Selvati, Karen Zilma, Anderson, mais um menino aqui, né, Deus manda e faz o que quer, ninguém tem poder para ele ter feliz, exatamente, Claudinha, é isso mesmo, Deus manda e faz o que ele quer, e ele faz o que é correto, nós não temos como mudar, nós não temos como definir, e acredito que isso faz a gente ser feliz, porque graças a Deus as decisões superiores estão nas mãos do nosso pai, que é soberanamente justo e bom, nada se opõe ao amor de Deus, nada se opõe, então, meu tio estará com Deus, ainda estará, e nós estamos com Deus o tempo todo, na verdade, mas a presença de poder compreender e ver, somente quando formos espíritos puros, espíritos mais superiores, e por isso das Sagradas Mãos de Chico Xavier, Castro Alves escreveu esse pensamento para nós, tão bonito, que eu digo aqui para vocês, há mistérios peregrinos, nos mistérios dos destinos, que nos mandam renascer, da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver, voltar, buscamos da humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor, e em meio aos mortos vivos, somos míseros cativos, do desconhecimento e da dor, é a luta eterna e bendita, em que o espírito se agita na trama da evolução, é um fragmento de estrume, que se transforma em perfume, na corola de uma flor, tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha, de mais subir, mais galgar, a vida é luz, esplendor, Deus é somente o seu amor, o universo todo, é o seu altar, ó bendito, quem ensina, quem esclarece, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia, uma excel se a voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para frente, caminhai, o amor é luz que se alcança, tenham fé, tenham esperança, e para o infinito, marchai. Vamos marchar, meus irmãos, vamos marchar corajosos, como um exército de amor, um exército de Jesus, do bem, que vai melhorando a cada dia, que vai se despedindo, sim, de pessoas que amamos, que vivemos com tanto amor, com tanto carinho, com tanta compreensão, como foi esse irmão, tão bom que o meu pai teve, esse tio tão bom que eu tive, esse pai tão bom, que como a Claudinha falou ontem, foi o melhor pai que ela teve, mas com todas essas pessoas, nós temos a esperança que, vamos conseguir melhorando, vamos conseguir, e que um dia, todos nós nos encontraremos, mais cedo ou mais tarde, e por mais prazer que tenhamos aqui na terra, por mais sensações de sublimidade, que tenhamos enquanto encarnados, Claudinha, nada se comparará, ao estado emocional, a alegria que nós vamos ter, quando nos abraçarmos, e reencontrarmos, tio Valdo, tio Flávio, vô Joaquim, vô Isabel, todos os nossos antepassados, Claudinha, que estarão lá, felizes, nos aguardando, para a continuação da vida. Ah tá, pessoal do Face do Chico, muito obrigado, agradeço em retribuição a vocês, tá bom, e que possamos fazer outras palestras juntos, enquanto a casa estiver assim fechada, façamos online, fiquem conectados, quando voltarmos, pessoal, por favor, vá presencialmente, o Chico Xavier tem um espaço gostoso, é um espaço vida, dá pra sentar meio isolado, e já vacinados, agora o Omicron, mesmo mais contagioso, ele está super mais mansinho, não vamos ter medo da vida não, vamos tomar cuidado, mas vamos voltar à sociedade, vamos voltar ao social, ao contato físico, ao passe ali, mediúnico, ao passe próximo, porque isso faz-nos muito bem, e nós precisamos disso, lembrem-se meus amigos, Deus nos dá a vida, mas a felicidade fica por nossa conta, e nós precisamos correr atrás dela, nos melhorando, ser feliz, é melhorar mais e mais, pessoal amado, muito obrigado por tudo, eu fiquei muito feliz, de poder falar assim do meu tio, trazer essa palestra pra vocês, mas que, o conceito que foi aplicado aqui, se lhe servir, use, se não, fica com o que você acredita, tá bom, mas seja uma pessoa boa, seja uma pessoa que tenha esperança, que você é capaz de melhorar mais e mais, pra que quando voltar ao mundo espiritual, volte melhorado, volte melhor, e aí a gente vai ver, se tiver reencarnação, a gente volta, é vontade de Deus, como a Claudinha falou, não tem o que falar, se não estiver e não tiver jeito, pelo menos, fomos os melhores que pudermos, fizemos todo o bem que estava ao nosso alcance, e quem sabe, a gente merece então a vida eterna, mas Deus sabe o que é melhor, criou a vida, e a nossa interpretação não muda nada, só muda a nossa felicidade, beijo, beijo Claudinha, Tati, Timbo, todos vocês, meus amados, Timbão, melhora dessa Covid logo, vai passar rápido, e que nós possamos ser muito felizes, daqui pra frente, sempre mais, tchau pessoal do Centro Espírito, Chico Xavier, até a próxima.